O Alto Posto Avenida Shell. Na troca de óleo você se credencia com o cartão Fidelidade e tem os serviços de guincho 24 horas, grátis, em até 100 quilômetros. A sua troca de óleo agora é na medida certa. Você só paga o que foi utilizado. Alto Posto Avenida Shell. O Açougue Martins, além de um açougue completo com carne de qualidade, você também encontra uma sessão de verduras e legumes fresquinha todos os dias. Gêneros Alimentícios, Açougue Martins, em Peixoto de Azevedo. Avião faz pouso forçado no Pará e vítimas são presas. Uma seria de Apiacás, Mato Grosso. Um avião de porte pequeno sofreu uma pane durante um voo na tarde do último domingo, dia 4, e fez um pouso forçado no rio Amazonas, na divisa dos municípios Ubidos e Juruti, no Pará. Dois homens que estavam no voo foram encaminhados para o hospital da região e, em seguida, foram presos sob suspeita de tráfico internacional de drogas. Um dele afirmou ser policial de Apiacás. Alta Floresta. O homem é detido após furto de celulares e de quase 2 mil em residência em Almeida Prado. Um homem de 26 anos foi detido no início da noite de última segunda-feira após realizar o furto de uma residência, localizado no bairro Almeida Prado, em Alta Floresta. Conforme a Força Tática, durante o patrulhamento, o suspeito foi avistado entrando no bairro. Ao ver a viatura, ele iniciou fuga, tentando se esconder na área verde, localizada entre o bairro Almeida Prado e Jardim das Araras. O presidente do Cidespen fala sobre superlotação de 203% em presídio de Sinop. Conforme decisão judicial proferida pelo juiz Emanuel Pereira Guerra, expondo uma situação alarmante vivida na penitenciária Dr. Oswaldo Florentino Leite, conhecida como Ferrugem e Sinop, onde citou que a superlotação na unidade é 203% da população carcerária, beira a mil detentos. E ainda, o juiz frisou que o temor é que aconteça algo semelhante à situação vivida no centro de recuperação de Altamira, no Pará. O Açougue Martins, além de um açougue completo, com carne de qualidade, você também encontra uma sessão de verduras e legumes fresquinha todos os dias. Gêneros Alimentícios Açougue Martins, em Peixoto de Azevedo. O Aldo Posto Avenida Shell, na troca de óleo você se credencia com o cartão Fidelidade e tem os serviços de guincho 24 horas, grátis, em até 100 quilômetros. A sua troca de óleo agora é na medida certa, você só paga o que foi utilizado. Alto Posto Avenida Shell.